Olá, bom dia. São 10 para 7, eu acordei às 10 para 6, porque eu estou indo hoje para Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha vez de oficiar o culto ali. Eu saio assim com 3 horas de antecedência, apesar de que o caminho me toma 2 horas e meia, 2 horas e 40, porque eu quero chegar tranquilo, e se alguma coisa acontecer, eu quero ter tempo para resolver, para não deixar de oficiar o culto ali. Tem gente esperando por isso. Mas também eu gasto, assim, 2 horas e meia, 2 horas e 40, a congregação ali fica do outro lado da cidade, não do lado mais perto aqui do Rio de Janeiro, enquanto que tem gente que consegue fazer esse trajeto com 2 horas, ou até menos. O ponto é que eu tento respeitar ao máximo os limites de velocidade. Primeiramente, porque é necessário respeitar as autoridades, estar submisso às autoridades é algo que Deus nos ensinou. Então, curiosamente, ninguém nunca me fez a pergunta, é pecado ir a 80 numa pista que tem por limite 60? Mas sim, é pecado, é pecado, porque é um pecado contra essa instrução do Senhor de que devemos nos submeter às autoridades, não somente quando as autoridades estão fiscalizando. Então, não é quando eu sei que há um radar que eu devo respeitar o limite, eu devo respeitar o limite porque é meu dever fazê-lo. Em algumas situações bem específicas, isso se torna complicado, né? Quando há um caminhão atrás pressionando, às vezes o limite é 60, o caminhão quer andar a quase 100, pode se tornar perigoso. Então, bom, abrimos pequenas exceções assim, eu faço isso por segurança, mas no geral eu procuro respeitar os limites de velocidade. E acho que todo mundo deveria fazer isso. E não é a questão assim, ah, mas eu não concordo que aqui o limite devesse ser 80, que eu acho que o limite deveria ser 100, mas não é a lei, né? E a lei não te dá margem para ficar decidindo, senão cada pessoa decide o que acha que é melhor em cada trecho, né? E o nosso dever é obedecer. Esse é o nosso papel. No mais, eu comento assim que eu acho muito triste como que as pessoas gostam do pisar fundo em via pública. Eu acho terrível. Uma das coisas mais tristes que eu vejo em redes sociais são esses vídeos de jovens, geralmente, acelerando muito, chegando a 200 e mostrando isso e disputando com outros carros no meio da população que está ali circulando por necessidade, por lazer, para trabalhar, para levar filho para a escola, para visitar parentes. E, infelizmente, tragédias acontecem por causa de irresponsabilidades. Lamento muito que seja assim. Lamento que falte maturidade, bom senso por parte das pessoas. Lamento até que a venda de carros aproveite dessa vontade das pessoas e faça propagandas nesse sentido. Para que se vende um carro dizendo que ele chega de 0 a 100 em 5 segundos? Para um uso nas nossas estradas, nas nossas cidades, isso é totalmente desnecessário. Não precisamos disso. E não deveria, então, isso ser valorizado assim. E eu sei que muita gente vai dizer assim Nossa, mas é muito legal. É muito legal. Poxa, então temos que ter gente que acha isso muito legal. Eu até acho que deve ser legal mesmo. Mas num lugar adequado, que não é a via pública. Que se fecha aí um autódromo para diversão automobilística. Aí sim. Ah, mas aí gasta dinheiro, né? Bom. Mas eu volto à questão. Essa conversa pode ser para o público em geral. Para cristãos, isso não deveria nem ser conversado. Isso já está claro. Nós temos que estar submissos à autoridade. Temos que respeitar a lei. Pronto. Pronto. Ah, e o seu desejo como é que fica? Justamente o seu desejo não vem ao caso aqui. É isso que eu queria comentar. Espero chegar em paz e com tranquilidade lá até Juiz de Fora. Faço a minha parte, indo nos limites, indo com muita atenção. Isso, pelo menos em duas vezes, nas últimas vezes que viajei, justamente para aquela região. Eu acho que livrou a mim e a minha família de acidentes. Uma vez eu estava sozinho, outra vez com a minha família. Uma vez era uma grande caminhonete, talvez uma Hilux. E outra vez era um caminhão que faz em curva comendo a faixa no sentido contrário. E se eu não estivesse no limite de velocidade, que o limite ali era baixo, eu não teria tido tempo para me desviar desses veículos muito mais pesados que o meu. E certamente o dano teria sido terrível. Em um dos casos eu tive que ir para o acostamento, um cantinho, nem bem o acostamento que tem ali. E no outro caso quase isso também. Mas graças a Deus por cuidar de nós e pedimos a ele que continue assim. E esperamos que as pessoas tenham bom senso e responsabilidade. Ligando o carro, está na hora de partir mesmo. Benção de Deus. Funcionou. E até a próxima.